As Declarações de Cristo dos Últimos Dias A crença em Deus deve começar com perceber as tendências malignas do mundo. Embora alguns jovens acreditem em Deus, livrar-se do mal hábito de gostar de jogar no computador é muito difícil para eles. O que esses jogos de computadoras tendem a envolver? Eles contêm muita violência. Jogos eletrónicos Esse é o império do diabo. Pois a maioria, após jogar esses jogos por muito tempo, não consegue mais fazer nenhum trabalho da verdade, não quer mais ir à escola ou ao trabalho, nem pensar em seu futuro, muito menos refletir sobre a sua vida. Que coisas enchem o coração dos jovens na sociedade hoje? Além de comer, beber e se divertir, seu coração está cheio de jogar jogos. Tudo o que dizem e pensam é absurdo e desumano. Nem se pode mais usar as palavras, sujo ou maligno, para descrever as coisas em que eles pensam. Não são coisas que aqueles que têm humanidade normal devem ter. Todas elas são coisas absurdas e desumanas. Se você fala sobre assuntos ou temas que têm a ver com a humanidade normal, eles não suportam ouvir, não se interessam nem estão dispostos a ouvir e até desenvolverão antipatia por você. Elas não compartilham uma língua comum, nem temas comuns com as pessoas normais. Todos os seus temas dizem respeito a comer, beber e se divertir. Seu coração está repleto de tendências mundanas. Não, essas pessoas irão para o lixo. Lixo é uma palavra muito apropriada. O que significa isso? Elas conseguem se envolver nas atividades em que uma humanidade normal deveria se envolver? Essas pessoas não investem esforço em seus estudos e, se alguém as colocasse para trabalhar muito em seu emprego, elas estariam dispostas a fazer isso? Não. O que pensariam? Pensariam Que sentido faz trabalhar? Esse trabalho é tão cansativo. O que posso ganhar com ele? Nada além de dor e cansaço. Jogar é muito mais divertido, relaxante e prazeroso. Quando estou na frente de um computador e vivo num mundo virtual, tenho tudo. Se você as obrigasse a trabalhar das nove às cinco, a chegar ao trabalho na hora certa e a trabalhar horas fixas, o que elas achariam disso? Elas estariam dispostas a cumprir esse horário e a ficar presas desse jeito? Quando as pessoas jogam o tempo todo e desperdiçam tempo no computador, depois de um tempo, sua vontade desaparece e elas ficam decadentes. Os incrédulos gostam de seguir tendências e gostam de modas, especialmente os jovens. E a maioria deles não dá atenção ao seu emprego adequado nem trilha a senda certa. Seus pais são incapazes de gerenciá-los. Seus professores não conseguem fazer nada com eles e não há nada que o sistema educacional de um país possa fazer em relação a essa tendência. Diabos e satanás fazem coisas para tentar as pessoas e conduzi-las à depravação. Aqueles que vivem no mundo virtual não têm nenhum interesse em qualquer coisa que tenha a ver com a humanidade normal. Eles simplesmente não estão afim de trabalhar ou estudar. Sua única preocupação é jogar, como se estivessem sendo seduzidos por algo. Os cientistas já alegaram que, assim que as pessoas que jogam entram num personagem de um jogo, seu cérebro começa a secretar algo que as deixa empolgadas e até um pouco delirantes. E então elas ficam viciadas em jogos e só ficam pensando em jogar. Sempre que ficam entediados ou estão fazendo algum trabalho da verdade, em vez disso, elas querem jogar e gradualmente jogar se torna toda a sua vida. Jogar é como tomar algum tipo de droga. Uma vez que alguém se vicia nisso, torna-se difícil parar e afastar-se disso. Isso o arruína. Seja ela jovem ou velha, quando uma pessoa desenvolve esse mau hábito, ela tem dificuldades de largá-lo. Algumas crianças ficam jogando a noite inteira, noite após noite, e seus pais não são capazes de controlá-las nem de vigiá-las. E assim a garotada acaba jogando até morrer na frente ao computador. Como eles morreram? As evidências científicas afirmam que seu cérebro foi danificado. Eles jogaram até morrer. Vocês diriam que jogar é algo que pessoas normais deviam fazer? Se isso fosse necessário para a humanidade normal das pessoas, se fosse a senda certa, por que, então, as pessoas não conseguem deixar de jogar? Como as pessoas podem ser cativadas por isso em tal medida? Uma coisa que isso prova é que jogar não é uma senda boa. Passar o dia inteiro perdido na internet, surfando online, procurando isto e aquilo, vendo coisas que não são sadias e jogando jogos, brincar com tais coisas o dia todo só pode fazer com que as pessoas se degradem com coisas sem sentido e só pode machucá-las e prejudicá-las. Nada disso é a senda certa. Atualmente, todos os adolescentes e jovens e até as pessoas de meia idade e os idosos jogam videogames. Há cada vez mais pessoas jogando. Embora a maioria das pessoas esteja ciente de que isso não é algo bom, elas não conseguem se conter. Jogar videogame está causando muitos danos às gerações mais jovens e já prejudicou muitas pessoas. E como surgem os jogos? Eles não vêm da Satanás. Há alguns sujeitos absurdos que dizem que os jogos eletrônicos são um símbolo do avanço científico moderno. São conquistas científicas. O que dizer dessa explicação? Ela é repugnante. Jogar videogames não é uma senda boa e não é a senda certa. Jogar videogames não é simplesmente uma questão de seguir tendências sociais. Até os incrédulos dizem que jogar videogames mata seu senso de propósito. Se você não consegue largar algo tão simples como isso, se você não consegue se controlar em relação a isso, você está em perigo. Hoje em dia, é comum que as pessoas joguem videogames e usem drogas. Não importa se são jovens ou velhos. E o mundo inteiro está desse jeito. Não importa há quanto tempo você acredite em Deus. Se você nem conseguir manter sob controle algo como jogar videogames, então, um dia, quando você achar que acreditar em Deus não faz sentido, que é entediante e enfadonho, você não começará a usar drogas e a experimentar todos os tipos de estimulantes como fazem os incrédulos? Isso é incrivelmente perigoso. Você pode até acreditar em Deus, mas não tem nenhum fundamento e não ganhou a verdade, portanto, você ainda está completamente em risco de traí-lo. Você pode facilmente cair em face de qualquer coisa que o acometa. Há tantas tentações neste mundo maligno e Satanás usa todo tipo de jeito de seduzir aqueles que acreditam em Deus, mas não buscam a verdade. Se você não come nem bebe regularmente as palavras de Deus e seu coração e sua mente costumam estar vazios, você está em grande perigo. Seu coração fica em branco na maior parte do tempo? Os jovens estão vazios na maior parte do tempo. É muito perigoso deixar esse problema irresolvido. Já que você crê em Deus, você deveria ler mais de suas palavras e quando você for capaz de aceitar algo da verdade, isso será um ponto de virada e você será capaz de escapar desse tempo perigoso e permanecer firme na igreja. Um número cada vez maior de jovens está entrando na casa de Deus e muitos delas têm seus vinte e poucos anos de idade. estão no auge da vida, ainda não determinaram seus objetivos de vida, não têm aspirações e ainda não entendem o que é a vida e o que se manifesta nessas pessoas? Eu tenho duas expressões para vocês. UBRES juvenil e falta de discernimento. E por que digo isso? Discutamos primeiro o significado de UBRES juvenil. Vocês conseguem explicar o que é UBRES juvenil? Que tipo de caráter é esse? Que tipo de manifestações ele tem? É quando as pessoas acham que tudo de que gostam é o melhor, que tudo que imaginam está correto e não estão dispostos a ouvir ninguém. Em uma palavra, esse tipo de caráter é arrogante. Esse é o caráter típico das pessoas dessa faixa etária. Não importa quais sejam seu contexto e seu ambiente de vida, nem de que geração sejam, todos dessa faixa etária possuem a UBRES da juventude. E por que digo isso? não é que tenha preconceito contra eles ou os menospreze. Ao contrário, é que as pessoas dessa faixa etária abrigam um tipo de caráter que é um caráter extremamente arrogante, frívolo e orgulhoso. Já que elas não têm muita experiência mundana e entendem tão pouco da vida, no instante em que encontram algumas coisas no mundo ou na vida, elas pensam. Eu entendo, compreendo, agora sei tudo. Consigo entender o que as pessoas mais velhas estão dizendo e consigo acompanhar o que é popular na sociedade. Veja a rapidez com que os celulares estão se desenvolvendo agora e como são complexas todas as suas características. Eu sei tudo, não como vocês, os mais velhos, que não entendem nada. Quando uma pessoa mais velha busca a ajuda delas com algo, elas até dizem. Quando as pessoas envelhecem, elas se tornam inúteis. Não conseguem nem usar um computador. Qual é o sentido de estarem vivas? o que é isso? Isso é uma manifestação da ubris da juventude. Os jovens têm uma memória melhor e aceitam ideias novas mais rapidamente e sempre que aprendem algo novo, eles menosprezam as pessoas mais velhas. Isso é um caráter corrupto. E esse tipo de caráter é o caráter de uma humanidade normal? Ele seria considerado uma manifestação da humanidade normal? Não seria. É por isso que isso é chamado de ubris juvenil. Por que então é chamado de ubris e não de arrogância? Porque é um caráter só dos jovens. Eles aprendem uma coisa pequena e ficam cheios de si. não sabem qual é seu lugar no universo e tratam a coisa que aprenderam como capital. Todas as pessoas são assim quando são jovens, até envelhecerem um pouco, entenderem um pouco mais e experimentarem mais os altos e baixos da vida. Então se tornam mais maduras e estáveis e preferem comportar-se da maneira mais humilde. não acham que é grande coisa quando aprendem a fazer algo e não se aborrecem quando não conseguem fazer algo. Os jovens são incrivelmente presunçosos. Sempre que aprendem a fazer algo, eles precisam se agabar disso e ficam cheios de si. Às vezes, quando ficam empolgados, começam a achar que ultrapassaram todos os outros, que o mundo é pequeno demais para eles e gostariam de poder viver em outro planeta. Isso é UBRIS. A UBRIS juvenil é caracterizada principalmente por uma ignorância do seu lugar no universo e daquilo de que as pessoas precisam, da senda que elas deveriam seguir na vida, das condições nas quais é perigoso viverem e o que elas deveriam estar fazendo. É como as pessoas costumam dizer, elas não têm discernimento e não sabem nada da vida. As pessoas dessa faixa etária têm esse caráter da UBRIS, por isso revelam essas coisas. Existem jovens que acham que todos estão abaixo deles e, quando você diz algo que não lhes agrada, eles simplesmente ignoram você. Para os pais, é difícil entender o que os jovens pensam. Uma palavra errada e os filhos fazem um escândalo e saem batendo às portas. É difícil comunicar-se com eles. Por que hoje em dia, os pais têm tanta dificuldade de gerenciar e educar seus filhos? Não é porque os pais não têm boa instrução e não entendem a menta dos jovens, é que o raciocínio dos jovens se tornou anormal. Todos os jovens amam tendências mundanas e são prisioneiros delas. Todos eles são vítimas sacrificiais de Satanás, estão ficando depravados rápido demais e é difícil para eles se dar conta disso. É por isso que não é fácil ser um pai. Alguns pais até fazem um esforço enorme para estudar psicologia infantil para educar seus filhos. Hoje em dia, muitas crianças sofrem de doenças estranhas, como autismo e depressão, o que faz com que sejam difíceis de lidar. As pessoas não têm uma senda nem uma explicação clara para esses problemas e os intelectuais nas escolas e na sociedade inventaram expressões como mentalidade rebelde ou fase rebelde. Porque esses termos não existiam em gerações anteriores? Hoje, a ciência tem avançado muito e todo tipo de frases estranhas têm aparecido. esta humanidade está ficando cada vez mais depravada e as coisas da humanidade normal estão em declínio. Isso não é causado pelas tendências malignas da sociedade? E assim, a razão pela qual vocês, jovens, são capazes de estar sentados aqui, agora, com um desejo sincero de me ouvir falar, ouvindo-me comunicar desse jeito, não é porque vocês são maravilhosos e estão dispostos a escolher a senda de buscar a verdade. É por causa da graça de Deus, é porque Deus não os entregou ao mundo ou a Satanás. Você vê esses jovens na sociedade que não acreditam em Deus, não importa quem tente convencê-los. não adiantaria nem se eu falasse com eles. Isso é simplesmente uma questão de ubris juvenil? Que tipo de pessoas eles são? Se eles não possuem razão nem consciência, eles nada mais são do que animais e demónios. Se você se dirigir a eles com palavras humanas, eles serão capazes de entender? Já não é mais uma questão de ser difícil comunicar-se com eles. É que eles se recusam totalmente a ouvir. É pela graça e pela proteção de Deus que vocês são capazes de aceitar sua obra agora, de entender suas palavras e de se interessar pela senda da verdade. E assim, vocês precisam apreciar essa chance de desempenhar seu dever e esforçar-se para plantar com firmeza um fundamento em sua crença em Deus durante esse tempo. Então vocês estarão seguros e não serão levados facilmente por essas tendências malignas. Assim que as pessoas são capturadas por essas tendências malignas, elas são facilmente levadas por elas e quando você for levado por elas novamente Deus irá querer você? Não, não irá. Ele já lhe deu uma chance e com certeza Deus deixará de querer você. Quando Deus não o quiser, você estará em perigo e será capaz de qualquer coisa. Agora que discutimos a ubris da juventude, conversemos sobre falta de discernimento. Falta de discernimento é uma expressão um tanto formal. Vão em frente e expliquem o que ela significa literalmente. É quando uma pessoa não consegue discernir entre bem e mal e acha que o que ela considera bom sempre será bom e que o que ela considera ruim sempre será ruim e não importa como as coisas são explicadas para ela, ela não quer ouvir. É quando alguém não sabe o que é certo e o que é errado e carece de discernimento. Esse é mais ou menos seu significado literal. Não ser capaz de distinguir entre certo e errado e não saber quais coisas são positivas e quais são negativas. Por causa da sua ube juvenil, nada que as pessoas dizem os alcança e elas pensam. Tudo que os outros dizem está errado e o que eu digo está correto. Ninguém deveria tentar me dizer como são as coisas. Eu não ouvirei. Serei muito teimoso e continuarei sendo teimoso e insistirei em minhas ideias mesmo quando estiver errado. Esse é o tipo de caráter que elas têm. Elas não discernem. por fora conseguem citar doutrina após doutrina e conseguem falar sobre elas de forma mais clara e compreensível do que todos os outros. Então por que é que eles sempre ficam confusos e desnorteados quando chega a hora de agir? Elas sabem muito bem o que é certo, mas não querem ouvir, fazem o que querem e agem como querem. Isso é capricho e é absurdo. As pessoas que seguem as tendências do mundo são muito absurdas. Gostam de parkour e bungee jump e gostam de buscar empolgação em todos os tipos de esportes extremos. Isso não é absurdo? Todos vocês também gostam de parkour. Eu gostava. E por que você gostava? Você não sabia que o parkour é perigoso? Você não sabia que arrisca sua vida quando pratica parkour? As pessoas não são aranhas nem lagartixas. Se elas escalarem uma parede, é certo que cairão. Os humanos não têm essa habilidade e não é algo que aqueles com humanidade normal possuem. como vocês poderiam gostar disso? É porque essas coisas podem dar às pessoas um tipo de estímulo visual e emocional. É por isso que as pessoas querem praticar parkour. O que é que governa esse raciocínio? Isso vem do homem-aranha. Não existem uma mentalidade e um desejo lá no fundo do homem que quer salvar o mundo ser um super herói? Existem heróis voadores em muitos filmes e programas da TV que voam por aí e saltam de telhado em telhado e as pessoas os admiram muito. É assim que essas coisas são plantadas na mente dos jovens. E como elas podem ser envenenados desse jeito? Isso tem a ver com as preferências e buscas das pessoas. Toda pessoa quer ser um herói, ser um super homem, ter poderes especiais, por isso elas adoram Satanás. Digo-me, as pessoas normais gostam dessas coisas absurdas? As pessoas normais possuem esses poderes especiais? Claro que não. Todas essas coisas não foram inventadas e imaginadas por pessoas? Se essas coisas estranhas realmente existissem, aqueles que as tivessem não estariam possuídos por espíritos malignos? Havia parkour no tempo de Adão e Eva? A Bíblia diz alguma coisa sobre o parkour. O parkour é um produto da sociedade moderna perversa. É uma das formas com que Satanás engana e corrompe as pessoas. Satanás se aproveita da tendência dos jovens ao bizarro e empolgante e fabrica, inventa e encena algumas histórias. É assim que ele engana esses adolescentes sem discernimento, levando-os a buscar os poderes especiais estranhos e empolgantes de Satanás. Isso não é envenenar as pessoas? Essas coisas se transformam em veneno assim que entram na mente das pessoas. E se você não consegue reconhecer esse veneno, você não pode renunciar completamente a ele e nunca se livrará da influência, da perturbação e do controle dele. Esse veneno pode ser removido facilmente? Como esse problema pode ser resolvido? Algumas pessoas abominam abrir mão dessas coisas. Acham que essas coisas são agradáveis e que não são venenos e não conseguem abrir mão delas quando pensam assim. Portanto, para impedir que você caia nas tentações de Satanás, você precisa fazer de tudo para se manter longe daquilo que pode corroer seu coração e envenenar você enquanto sua estatura ainda é pequena, porque você carece de discernimento e ainda é bobo e cheio de ubres. Você não se equipou com coisas positivas suficientes e não possui nada da verdade realidade. Para usar palavras de fé, você não tem vida nem estatura. O que você tem é somente um pouco de prontidão, uma disposição de crer em Deus. Você acha que crer em Deus é bom, que é a senda certa a trilhar e a maneira de ser uma pessoa boa, mas você se pergunta não não uma pessoa ruim entre os incrédulos. Eu gosto da parkour, mas não fiz nada de errado. Ainda sou uma pessoa boa. Isso está de acordo com a verdade? Você acha que você não tem um caráter corrupto só porque não fez nada de errado? Você vive em tendências malignas. isso basta para mostrar que seu coração está cheio de coisas malignas. Digo-me, uma pessoa é muito influenciada por seu ambiente? Agora, você está desempenhando seu dever na igreja. Esse é o ambiente em que você está. Você está com seus irmãos e irmãs todos os dias e está cercado de pessoas que acreditam em Deus e você também é firme em sua crença em Deus. Se fosse colocado entre incrédulos, se fosse obrigado a ficar entre eles, você ainda teria Deus no coração? Se estivesse em contato com eles ou vivesse entre eles, você não seguiria tendências como eles seguem? Alguns dizem, está tudo bem, Deus está me vigiando e protegendo, portanto eu jamais trilharia essa senda. Você ousa fazer esse juramento? Enquanto amar e buscar essas coisas, você será capaz de seguir tendências deliberadamente. Mesmo que no coração você saiba que isso está errado, você dirá casualmente a si mesmo, perdoa-me Deus, isso foi um erro da minha parte. Com o passar do tempo, você deixará de se sentir culpado ou de sentir qualquer coisa e ponderará. Onde está Deus afinal? Porque eu não o vi. Você duvidará de Deus constantemente e a fé que você teve no passado desaparecerá aos poucos. Quando seu coração negar a Deus completamente, você deixará de querer segui-lo ou de fazer qualquer coisa que tenha a ver com seu dever e você até se arrependerá de ter escolhido desempenhar um dever. Por que as pessoas são capazes de mudar tão facilmente? Na verdade, não é que você mudou, é que, para começar, você nunca teve a verdade realidade. embora por fora você acredite em Deus e desempenhe seu dever, os pensamentos, opiniões, jeitos de interagir com as pessoas e o caráter corrupto satânicos e mundanos dentro de você nunca foram removidos e você ainda está repleto de coisas satânicas. Você ainda vive segundo essas coisas. É por isso que a sua estatura continua baixa. Você ainda está num estágio perigoso. Você ainda não está seguro nem protegido. Enquanto tiver um caráter satânico, você continuará resistindo e traindo a Deus. Para resolver esse problema, você precisa primeiro entender quais coisas são malignas e de Satanás, em que elas são prejudiciais, porque Satanás faz essas coisas. Que tipos de venenos as pessoas ingerem quando as aceitam? E o que essas pessoas se tornarão? Bem como que tipo de pessoa Deus exige que as pessoas sejam? Que coisas são de uma humanidade normal? Que coisas são positivas e que coisas são negativas? Você só terá uma senda se tiver discernimento e for capaz de ver essas coisas com clareza. Além do mais, do lado positivo, você precisa também desempenhar seu dever proativamente enquanto oferece sua sinceridade e lealdade. Não seja escorregadio nem negligente. Não aborde seu dever ou aquilo que Deus lhe confiou sob a perspectiva dos incrédulos ou com as filosofias de Satanás. Você precisa comer e beber mais das palavras de Deus, buscar entender todos os aspectos da verdade e entender claramente o significado de desempenhar um dever e então praticar e entrar em todos os aspectos da verdade ao desempenhar seu dever e ao poucos passar a conhecer a Deus sua obra e seu caráter. Desse jeito, sem que você perceba, seu estado interior mudará. Haverá mais coisas positivas e ativas dentro de você e menos coisas negativas e passivas e sua capacidade de discernir as coisas será mais forte do que antes. Quando crescerem a estatura nessa medida, você terá discernimento de todos os tipos de pessoas, eventos e coisas neste mundo e será capaz de reconhecer a essência dos problemas. Se assistisse a um filme produzido por incrédulos, você seria capaz de perceber com que venenos as pessoas poderiam sofrer após assistirem a ele, bem como o que Satanás pretende instilar e plantar nas pessoas por meio desses métodos e tendências e o que ele pretende corroer nas pessoas. Aos poucos, você será capaz de enxergar essas coisas. Você não será envenenado após assistir ao filme e terá discernimento dele. Será então que você realmente terá estatura. depois de assistir a alguns filmes de super-heróis e de fantasia, alguns jovens são infetados por um desejo. Eles sonham em ter habilidades extraordinárias iguais às dos protagonistas. Eles não são envenenados desse jeito? Você poderia ser prejudicado por esse veneno se não assistisse a esses filmes? Não poderia. O que quero dizer com isso? É que você vive numa sociedade maligna. Então, quando sua estatura é baixa e você carece de discernimento, você pode ser dominado por coisas que pertencem a tendências malignas porque você as encontrou antes e você as tratará como coisas positivas e como coisas normais e adequadas. Essa é uma forma com que Satanás envenena as pessoas. Digo-me, Satanás não é maligno? Satanás tem tantas formas de corromper as pessoas. Pode-se dizer que qualquer um que viu esses tipos de filmes tem esse tipo de desejo. Havia um garoto que tinha visto um filme de fantasia e ficava correndo pelo jardim montado num cabo de vassoura sempre que não tinha nada para fazer. No início ele não conseguia voar por mais que tentasse e então um dia ele realmente começou a voar. Ele não voou por conta própria. Era uma força externa que o fazia voar. Depois de começar a voar ele soltou o mesmo grito estranho que o personagem tinha soltado no filme. Um tipo de espírito tinha entrado nele. Voar num cabo de vassoura faz parte da vida humana normal? Você pode montar um cavalo ou jumento porque precisa montar um cabo de vassoura e voar. Isso é algo que é possível? Você pode dizer imediatamente que isso não é algo que pessoas normais fazem. Cabos de vassoura não conseguem voar, só conseguem voar com a ajuda de espíritos malignos, então isso é o trabalho de Satanás e de espíritos malignos. Satanás e espíritos malignos fazem coisas assombrosas, estranhas e ridículas que pessoas normais não fazem. Vocês têm um pouco de discernimento das coisas que Satanás faz? que tipo de atitude vocês deveriam ter em relação a essas coisas? Vocês não deveriam renunciar a elas. Vocês deveriam refletir sobre si mesmos quando tiverem tempo, verificando para ver que coisas bizarras permanecem em sua mente. porque porque vocês têm muitas coisas estranhas na mente. Porque as pessoas da sua geração foram envenenadas demais. Todos vocês querem saltar de telhado em telhado, querem ser o Homem-Aranha ou o Batman e se tornar um ser superior. Não é isso que as pessoas com humanidade normal deveriam ter ou possuir. Se você insistir em buscar coisas que não são necessárias para aquelas que têm humanidade normal e se você trabalhar persistentemente para tentá-las e experimentá-las, talvez você atraia o trabalho de espíritos malignos. As pessoas ficam encrencadas quando são possuídas por espíritos malignos, são levadas em cativeiro por Satanás e então estão em perigo. Como esse problema pode ser resolvido? As pessoas deveriam clamar a Deus regularmente. Elas não podem cair em tentação ou ser desorientadas por Satanás. Nesta era maligna em que demónios e espíritos impuros se espalham e correm soltos, se você consegue orar pedindo que a graça e a proteção de Deus sempre estejam com você e pedir que Ele o vigie e proteja para que seu coração não se afaste dele e você seja capaz de adorar a Deus com honestidade e do coração, essa não é a senda correta. E vocês estão dispostos sempre viver sob o cuidado e a proteção de Deus e sob sua disciplina ou querem viver em seu mundo livre? Se Deus disciplinar vocês, é possível que, às vezes, isso os faça sofrer um pouco fisicamente. Vocês estão dispostos a passar por isso? Sim. Vocês dizem que estão dispostos agora, mas talvez comecem a resmungar quando forem confrontados com a realidade disso. Não basta estar disposto a sofrer, você também precisa ter a vontade de se esforçar pela verdade. Você só consegue permanecer firme quando entende a verdade. É preocupante como os jovens andam tão instáveis, como não dão atenção a seus deveres adequados, nem têm as coisas adequadas em mente, e como não estão dispostos a ler as palavras de Deus ou a se esforçar pela verdade, isso é perigoso. É difícil dizer se seu desfecho será vida ou morte. Hoje, há alguns jovens que ouviram sermões por vários anos. Elas começaram a se interessar pela verdade e estão dispostos a fazer anotações quando ouvem sermões. Elas sentem um tipo de fome e sede da justiça e são capazes de entender a verdade. Isso significa que elas já têm um fundamento e, contanto que a verdade se enraíza em seu coração, elas ficarão muito mais protegidos. se eles continuarem se esforçando pela verdade, isso garantirá que eles serão capazes de entender a verdade, entrar na verdade e alcançar salvação. salvação.